É um hospital que não oferece as condições mínimas. A bastonária dos enfermeiros, diz que o Hospital dos Marromoleiros, já devia estar encerrado. Afirmações que estão em destaque no diário Ana Cavaca segura que a unidade hospitalar viola as normas de segurança em causa, por exemplo, o controlo de infecções. Assim, não está garantida a segurança nem dos doentes, nem dos profissionais de saúde. Declarações da bastonária, dos enfermeiros ao diário, que saia no dia em que inicia uma visita de trabalho à Madeira. Ana Cavaco deixa ainda à questão como a que, em tantos anos, a região não conseguiu arranjar uma solução para aquele hospital. A responsável pela ordem dos enfermeiros partilha outro dado preocupante, por cada doente a mais, a cargo de uma equipa de enfermagem, a mortalidade dentro dos hospitais aumenta 7%. E não para de aumentar a polémica à volta dos custos dos depósitos bancários. A Associação de Defesa dos Clientes Bancários acusa o Novo Banco de falta de transparência e de não ser responsável. O Presidente da Associação diz que o Novo Banco parece ter utilizado as férias para, assim, aumentar as comissões pela calada. Em causa está o anúncio, em pleno verão, dos custos das contas à ordem a partir de novembro. O Luís Janeiro diz que não é caso único na banca. O Novo Banco parece ter utilizado as férias das pessoas para procurar que isto não fosse de conhecimento público. já chega de a banca não ser responsável com a sociedade, nem com os seus próprios acionistas, nem com os aforradores e termos levado onde levou, particularmente, da banca portuguesa. Luís Janeiro diz que o aumento das comissões é inaceitável. O Presidente da Associação de Defesa dos Clientes Bancários considera que a Caixa Geral de Depósitos também fez o mesmo. A Caixa Geral de Depósitos, de facto, não deveria ter sido nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira a criar o problema e a levantar esta questão das comissões. Ela, sim, de razão, tinha acabado de ser financiada com dinheiro público. Quer dizer, se o Estado mete dinheiro para depois, logo a seguir, os seus contribuintes pagarem mais ainda porque utilizam o banco público, quer dizer, há qualquer coisa que nos parece mal. Quando nós todos sabemos qual foi a origem dos problemas da Caixa e porquê que o Estado teve que pôr tanto dinheiro. Luís Janeiro lamenta que tenha sido a Caixa Geral de Depósitos, Banco Público, a dar um mau exemplo. O Presidente da Associação de Defesa dos Clientes Bancários fala em erros de gestão que os clientes não têm de pagar e fala ainda em pouca ou nenhuma clareza da parte da banca. Já nos chega desta situação. E se queremos que os bancos continuem a ter este nome, não se podem transformar em cofres, que cobrem comissões pelo privilégio de gerir o nosso dinheiro e já agora expô-lo ao risco de investimento como é a base do modelo, não é? Os bancos sempre tiveram custos, têm aí hoje menos custos do que tinham. Então porquê cobram mais comissões? Cobram mais comissões porque dentro da margem financeira absorvia-se tudo. Não são os aforradores que têm culpa da margem financeira. Aliás, como não são os aforradores não qualificados que têm qualquer culpa do problema das imparidades dos bancos. As imparidades dos bancos derivam no essencial de grandes operações que foram feitas em Portugal sem uma análise de risco, sem responsabilidade e provavelmente com base na corrupção dos gestores bancários. A Associação da Defesa dos Clientes Bancários considera estes aumentos das comissões inaceitáveis. A denúncia destes aumentos para os clientes do Novo Banco foi feita pela DECO. A Associação de Defesa do Consumidor também diz que é o quarto caso do género, depois da Caixa Geral de Depósitos, do BPI e do Aerobic. Nuno Rico, economista da DECO, estranha que estes aumentos também sejam feitos ou anunciados durante o verão. O candidato da CDU defende a valorização de quem trabalha na Câmara Municipal do Funchal e nas empresas municipais. Artur Andrade dá o exemplo da socioabita e da Frente Mar para falar da reposição de direitos perdidos nos últimos 15 anos. O atual vereador diz que há discriminação entre trabalhadores com um contrato coletivo de trabalho no privado e no público. A CDU propõe-se, nos primeiros 100 dias de mandato, concretizar a revisão do acordo coletivo de trabalho em funções públicas, de forma a repor direitos perdidos e negociar o primeiro contrato coletivo de trabalho para os trabalhadores das empresas municipais, a Frente Mar e a Sociedade. Falar dos trabalhadores da Câmara, da importância dos trabalhadores da Câmara, não basta. É necessário concretizar os instrumentos de valorização e dignificação do seu trabalho. Para isso, a contratação coletiva é um instrumento fundamental na qual a CDU se compromete a dar corpo nos primeiros 100 dias de mandato. Artur Andrade defende a dignificação dos trabalhadores. O candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal compromete-se a promover, nos primeiros 100 dias de mandato, a revisão do acordo coletivo de trabalho em funções públicas e negociar as empresas municipais. É uma forma de pôr fim à discriminação que diz existir. Os candidatos da coligação Funchal-Forte reuniram-se com a Ordem dos Enfermeiros, uma oportunidade para defender a criação do chamado Atrium Social. É uma estrutura do município onde se concentra a intervenção na área social, cultura e educação. O enfermeiro, Edgar Silva, explica os objetivos. O tal centro onde iremos congregar toda a logística da intervenção do município na área do social, na área da educação e também na área da cultura. São intervenções multidisciplinares que implicam a intervenção pluriprofissional de vários atores públicos e privados da nossa cidade. A coligação Funchal-Forte é uma coligação que se centra no cidadão, nos direitos da sua cidadania. Estamos completamente preparados para trabalhar com qualquer presidente de Junta de Fraguesia, seja qual for a sua cor política. Na coligação Funchal-Forte não nos preocupa as cores políticas das pessoas. Preocupamos-nos com as condições que vamos oferecer aos nossos cidadãos. A coligação Funchal-Forte aposta no exercício da cidadania em cooperação com as juntas de freguesia, independentemente da cor política. Depois dos manuazes escolares gratuitos para o ensino obrigatório, a coligação Confiança anunciou o pagamento das propinas aos universitários funchalenses. Poucafofo diz que este apoio aos que frequentam o ensino superior demonstra a preocupação com o futuro da cidade. O candidato recorda os ensinamentos que recebeu da mãe. A melhor herança que pode deixar é uma boa educação e é nisso que continuo a acreditar, enquanto presidente da autarquia e também como professor. No próximo anulativo temos já os manuazes escolares do primeiro ciclo, gratuitos para todos. Bem como também já anunciamos o compromisso, temos os manuazes escolares gratuitos para o segundo e para o terceiro ciclo. Mas nós não vamos ficar por aqui. Têm sido enormes as necessidades e também as pessoas que vão à Câmara que estão neste momento a frequentar o ensino superior e não têm apoio da parte do município. E nós sabemos que se queremos ter pessoas qualificadas, temos de apostar na educação e investir na educação no ensino superior. E por isso o nosso compromisso é atribuir no próximo mandato bolsas de estudo para os estudantes ondefitários que estão a frequentar as licenciaturas, que sejam do Funchal, de modo que com esse apoio, o apoio que será equivalente às propinas que são pagas no ensino superior, estamos a falar de valores entre os 800 e os 1000 euros, que será com certeza um contributo e uma ajuda para que possam prosseguir os seus estudos e aviar também o peso que a educação tem em termos financeiros para as famílias funchalenses. Paulo Cafofo, que concorre a um segundo mandato na Câmara Municipal do Funchal, lembra a aposta feita na educação nos últimos quatro anos, uma aposta que deve vir ainda mais longe. As críticas da candidata do PSD à Câmara Municipal do Funchal e à gestão de Paulo Cafofo, Rubina Leal diz que não é transparente, além disso, o atual executivo faz pagamentos ilegais. Na inauguração da sede, na rua 31 de Janeiro, a poucos metros da sede do principal adversário, Rubina Leal deu o exemplo dos pagamentos efetuados pela empresa Frente Mar. Temos uma autarquia sem rumo, uma Câmara que foge às responsabilidades, uma Câmara com resultados desastrosos e basta olharem para os anuários e para outros documentos. Basta vermos a empresa Frente Mar, que além de esconder os seus resultados, porque esconde, porque não é pública, não está nos locais adequados, apresenta prejuízos no valor dos 312 mil euros. A gestão dos dinheiros públicos tem de ser transparente e do conhecimento de todos nós. Temos uma autarquia que em nada é transparente e isto não pode ser. Basta consultar a plataforma informática dos contratos públicos e verificamos que 80% dos contratos não foram publicados nos últimos 4 anos, como é obrigatório por lei. Basta de inoperância, mas, sobretudo, temos que olhar para as contas públicas, temos que ser transparentes, temos que falar a verdade. Ou seja, o atual executivo, aquilo que faz é, além de não promover a transparência, faz pagamentos que devem ser completamente ilegais. Isto é grave, isto é muito grave e é importante que seja denunciado. Rabina Leal quer arrumar o ciclo de estagnação e de propaganda dos últimos 4 anos. O Funchal, conforme diz a candidata do PSD, é uma cidade inoperante, estagnada e doente. No futebol, o Marítimo venceu pela primeira vez em Portimão, em regresso às vitórias da equipa da Madeira, que ocupa agora o 5º lugar da 1ª Liga com 9 pontos. 2-1 foi o resultado deste encontro. O golo da vitória já surgiu em tempo de compensações. O treinador do Marítimo ilurgia a entrega da equipa. Daniel Ramos diz que foi um trabalho eficaz. Foi um jogo de grande entrega. Eu falo de duas equipas que se entregaram bastante ao jogo. Naturalmente, o Portimonense a jogar em casa e como uma boa equipa que é, uma equipa boa em termos técnicos, tentou encontrar os passos para se aproximar da nossa valesa. Mas o Marítimo conseguiu controlar muito bem o jogo. Acho que foi o grande aspecto que ressalto. Conseguimos ter um bom controle daquilo que eram as intenções do Portimonense. E depois, à medida que o jogo foi avançando, jogava a nosso favor. Jogava a nosso favor porquê? Porque a intranquilidade de quem joga em casa muitas vezes aparece. A necessidade de se fazer pontos está sendo presente. Os erros começam a aparecer. E é preciso saber esperar. Nós sabemos esperar. Sabemos ser uma equipa. Então vai matar a ideia a esse nível. E nas várias transições que tivemos durante o jogo. Os elegios de Daniel Ramos ao Marítimo, uma equipa que saiu há oito dias do Funchal e regressa precisamente uma semana depois. O grupo de trabalho, sublinha o treinador, tem sabido sofrer. Do lado do Portimonense, o treinador diz que o resultado não sofre qualquer contestação. Vítor Oliveira considera que a equipa perdeu por culpa própria. Podemos resumir o jogo aos últimos três minutos, aos últimos quatro minutos. Perdemos por culpa própria. Penso que o Marítimo não fez o jogo com a qualidade suficiente que o permitisse levar os três pontos. Agora nós é que não fomos capazes de fazer o nosso jogo e cometemos erros em demasia. E faltou-nos fundamentalmente determinação em alguns lances em termos de divisão de bola no meio campo, onde fomos surpreendidos. Os dois deles acabaram por dar dois golos onde tivemos a situação controlada. Poderíamos ter feito uma falta que anularia o contra-ataque. A derrota do Portimonense em casa, o Marítimo regressa-se às vitórias, segue-se o Rio Ave nos Barreiros na próxima jornada. Música 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 Tchau, tchau.